O Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura de 2025 a 2028 dá sequência a esta conversa inicial com os 21 eleitos no pleito de 6 de outubro e que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025 com término em 31 de dezembro de 2028. Hoje nós conversamos com o vereador Marcelo Zapbison do União Brasil, ele que irá emplacar a terceira legislatura, retorna à Casa Legislativa após oito anos com 1.777 votos. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor aqui e lhe pergunto a que o senhor acredita essa votação que lhe garantiu o retorno ao Parlamento santamarense. Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Marcelo. Eu tive orgulho de ser teu colega na Faculdade de Jornalismo e estar aqui mais uma vez podendo conversar contigo é muito importante e agradecer a Comunidade de Santa Maria também que está nos acompanhando aí na TV Câmara, a nossa Câmara de Vereadores, nosso canal da população da Comunidade de Santa Maria. Eu acredito que foi uma votação muito importante que a gente alcançou, porque eu fiquei oito anos fora da disputa no Parlamento, eu optei por duas eleições numa candidatura à Prefeitura, onde eu apresentei um projeto, uma proposta para a cidade e eu sempre agradeço porque nas duas disputas que eu estive na linha de frente na questão da Prefeitura, a gente conquistou mais de 10% da população, então 10% da cidade nas duas eleições que eu concorri a prefeito nos escolheram para ser o comandante da cidade. Isso é muito importante, é muito alto numa disputa tão acirrada que nós temos em Santa Maria. E agora, depois desse tempo, desse período, eu decidi retornar ao Parlamento, fazer essa disputa esse ano, por entender que eu tenho hoje condições de fazer muito pela nossa cidade, cidade que eu me criei, uma cidade que eu devo tudo que eu construí na minha vida, na minha família, na minha profissão, no meu trabalho, eu devo a Santa Maria. Estou hoje numa idade importante na minha vida, mais maduro, mais experiente e condições reais de fazer um grande trabalho como vereador em nossa cidade. Então, eu fiz essa análise, construí esse quadro para colocarmos o nosso nome e a cidade, graças a essa confiança que a população de Santa Maria sempre depositou no nosso nome, no nosso trabalho, a gente alcançou uma importante votação, fazendo, inclusive, mais votos que muitos vereadores que estavam na Câmara, alguns não se reelegeram, alguns se reelegeam, mas é uma votação maior, superior a eles, depois de oito anos estando fora. Então, para mim foi uma importante votação, eu só tenho a agradecer a Santa Maria, que pela terceira vez me concede um mandato popular, um mandato para trabalhar pela cidade, e agora dedicação total, empenho, experiência, conhecimento nós temos, já presidimos a casa, a gente conhece muito bem o funcionamento dela. Então, nós não temos tempo a perder. É iniciarmos o mandato, que nós estamos nesse período ainda, aguardando o final do ano, mas que já estamos trabalhando e vamos entrar em janeiro já com muitas ideias, propostas, um trabalho totalmente voltado diretamente às comunidades de Santa Maria, a todos os setores da cidade, da periferia, aos bairros mais importantes, a todas as comunidades. O trabalho que a gente está preparando com muita força e muita dedicação, direto para a população, em busca de resultados, que é isso que a população espera de todos nós. Vereador, o senhor comenta, são oito anos de um hiato em que o senhor retorna à Casa Legislativa, o senhor teve antes as tentativas, concorreu ao Executivo Municipal, em ambas as disputas conquistou mais de 10% do eleitorado santamariense, o senhor já contabiliza passagens pela Prefeitura, sendo que uma delas foi na Secretaria de Mobilidade Urbana, que lhe rendeu até hoje a condição, o título de vereador com a votação mais expressiva dos pleitos de Santa Maria. Foram mais de 8.700 votos, certamente que a pauta da mobilidade, o senhor também acrescentou neste pleito, a saúde, elas vão nortear o seu trabalho aqui na casa. Com certeza, Marcelo. A gente, quando alcançou aquela votação em 2012, 8.713 votos, foi fruto de um trabalho que nós realizamos que comprova a minha dedicação, o meu empenho e a vontade de trabalhar e fazer as coisas acontecerem na cidade. Naquele período, eu fiquei só um ano e quatro meses na Secretaria de Trânsito, Mobilidade Urbana. Não fiquei os quatro anos, nem oito anos, não tive essa oportunidade. Fiquei um ano e quatro meses. Mas nós fizemos uma revolução no sistema viário de Santa Maria, modernização, alteramos muitas questões que mudaram a vida das pessoas para melhor, ampliamos linhas de ônibus, implementamos a bilhetagem eletrônica, instalamos uma série de semáforos na cidade que deu modernidade, organização, reduzimos acidentes e também o número de mortes na cidade, naquele período que eu estive na Secretaria, sem colocarmos nenhum controlador de velocidade, sem multarmos ninguém. Foi realmente um trabalho educativo, um trabalho muito forte que mudou a cara da cidade. E a população devolveu no trabalho, não votou no partido, não votou no número, votou na pessoa que fez o trabalho. E isso eu agradeço muito, esse reconhecimento, que de lá para cá eu sempre aumentei minhas votações. Para deputado eu fiz uma votação que dobrou na cidade, estive muito próximo de estar na Assembleia Latina em 2014, com uma grande votação que eu conquistei em Santa Maria, e depois as duas eleições à Prefeitura. Então foi um trabalho que marcou a mobilidade urbana por tudo, nós fizemos em apenas um ano e quatro meses. Agora eu tenho duas pautas importantes. A primeira delas é a saúde. Quando estive aqui na Câmara, também fui presidente da Comissão de Saúde, fiz vários trabalhos relacionados a essa questão da saúde. E eu entendo que hoje é um dos grandes problemas que nós temos na cidade. É a saúde, em primeiro lugar, disparado, é um problema que tem que ser enfrentado. A mobilidade urbana com a infraestrutura. São duas questões que caminham também um pouco lado a lado. Mas a saúde, tanto na candidatura à Prefeitura de 2016 como em 2020, eu apresentei a proposta de saúde plena para Santa Maria, que é o que eu defendo. Eu defendo a saúde plena e aqui na Casa, na Câmara dos Vereadores, é uma das bandeiras que eu vou erguer, que eu vou defender, porque eu entendo que o município de Santa Maria, que forma milhares de pessoas a cada semestre na área da saúde, que tem hospital universitário, que atende toda a metade sul. Hoje tem hospital regional com potencial para fazer um atendimento ainda melhor. Também público. Atende também boa parte do Rio Grande do Sul. Então nós temos que ter aqui um potencial mais forte que a cidade possa realmente gerenciar essa questão da saúde. Hoje nós dependemos muito do Estado, porque nós entramos na tal de regulação estadual. Com a saúde plena, nós teremos mais suporte financeiro. Nós temos que ter uma UPA em Camobi 24 horas, temos que ter uma UPA na Zona Oeste. Isso é fundamental para nós resolvermos esse problema da cidade. Nós mantermos a nossa UPA lá na região ferroviária, que atende a região norte. Temos uma UPA em Camobi com o posto 24 horas funcionando. E temos também na Zona Oeste, pode ser até próximo ali à comunidade da Orlândia, próxima à Zona Sul, uma outra UPA para também atender toda aquela demanda daquela região. Se nós conseguirmos isso nos próximos quatro anos e temos potencial para isso, desde que a cidade esteja unida, deixando a questão partidária de lado, estarmos de mãos dadas, e é isso que eu vou defender aqui dentro da Câmara também, diálogo permanente, a nossa bandeira é Santa Maria, partido ficou na urna, agora é Santa Maria a nossa bandeira. Eu vou lutar muito. Para mim, se nós alcançarmos isso, eu quero ser um construtor com o prefeito eleito, com a vice-prefeita eleita, com os vereadores aqui dentro, para defender a saúde plena, termos mais recursos para Santa Maria, e nós olharmos esse dispositivo, de termos 24 horas nas regiões, túnel estendido em todos os bairros da cidade, os postos que nós temos hoje de atendimento, e duas novas UPAs. Por que que não? Santa Maria tem potencial para isso, tem condições para isso. Caxias já tem, Pelotas já tem, nós também podemos ter. Vereador, o senhor já antecipou na sua fala, ao que tem de o relacionamento, o diálogo do senhor com o governo eleito, ele vai se fazer presente, permanente, ainda mais nessa questão da saúde. Com certeza, na questão da saúde, em qualquer questão da cidade, nós temos que viver um novo momento em Santa Maria. Essas disputas políticas de ordem partidária, elas ficaram na eleição agora do dia 6 de outubro e agora do dia 27 de outubro. Terminou a eleição. Agora a nossa eleição é fazermos um bom trabalho por Santa Maria. Nós temos que estar unidos. Eu tenho uma relação pessoal com o Rodrigo X, nós convivemos juntos no grupo da Cacisme praticamente 15 anos, todas as terças-feiras. Ajudei-lhe a ser eleito presidente da Cacisme, depois o sucessor dele, que foi o Pacheco, também estive diretamente na eleição, colaborando e ajudando, participando diretamente. Tenho uma relação muito fraterna, de ordem, de amizade. E não só isso, eu sempre tive um diálogo com todos em Santa Maria. A professora Lúcia Madroca, conheço ela de muito tempo também no FSM. Então, o meu papel a partir de agora, aqui na Câmara, é ser um trabalhador pela Comunidade Santa Maria e tudo que nós pudermos somar, tudo que nós pudermos fazer para melhorar a vida das pessoas, esse é o nosso papel, não tem outro aqui dentro. Fiscalizar, sim, a nossa primeira meta como vereador, como parlamento, é fiscalizar, mas também construir alternativas e buscar projetos, ajudar o município a crescer. Então, não vai ser disputando politicamente, fazendo qualquer tipo de briga partidária que nós vamos resolver. A população, ela está sofrendo em todo o país, em todo o mundo. A nossa cidade não é diferente, está sofrendo como? Com a fome, com a falta de habitação, com a falta de saneamento básico, com a falta de saúde. Essas são as prioridades. Com a falta de vaga nas creches para as mães poderem trabalhar, para os pais também que cuidam dos seus filhos poderem trabalhar. Então, tem muitos desafios que a nossa cidade tem que resolver e não é com essa disputa política. Para mim, ela terminou na eleição. A cidade escolheu o seu governante, a cidade escolheu os seus parlamentares, agora temos que pensar em Santa Maria. Então, tudo que nós pudermos dialogar e construirmos com Santa Maria, com o novo prefeito, eu vou fazer. Esse é o meu papel. É para isso que eu voltei para a Câmara. Não voltei para cá para brigar, para fazer live criticando o prefeito, para fazer live criticando o parlamentar, para fazer live criticando as pessoas, secretários, não. Eu voltei para ser um construtor, um colaborador e um indicador de caminhos para ajudar a construir. Esse é o nosso papel. Esse é o papel que eu quero exercer aqui na Câmara a partir de 1º de janeiro. Estou com esse vigor, com essa vitalidade, com essa dedicação e com esse foco. Eu venho para ajudar, para trabalhar, trabalhar por Santa Maria e buscar soluções. Se estiver aqui a Brasília, Porto Alegre, onde for, nós temos que ir. Nós temos muita força, Marcelo. Nós perdemos muito espaço porque a gente briga demais em Santa Maria. Tem uma briga política na cidade há muito tempo que ela não nos leva a nada. Nós temos que agora entendermos que é um novo processo. A cidade tem que começar a viver um novo momento. E o momento que nós temos que viver é para a população que precisa de nós. Quem mais precisa da boa política são as pessoas que mais necessitam da política. Uma segurança pública melhor. Então, tem muita coisa a ser feita. Outra questão que eu vou bater muito dentro da mobilidade urbana, e essa é uma bandeira também que eu já estou trabalhando e vou trabalhar muito e quero ajudar a prefeitura, o novo prefeito, seja quem for a resolver, nós temos que abrir urgentemente a Rua 7. Isso acabou. Isso é uma novela que não pode mais ser rodada para nós. Acabou essa novela. Se é culpa de alguém, não quero mais culpados. Nós queremos solução. A região ferroviária, onde eu me criei, no bairro Itararé, Perpétuo Socorro, ela está completamente comprometida com aquele fechamento da Rua 7. Ela quebrou empresas históricas, ela quebrou empresas tradicionais de famílias históricas naquela região. Ela interviu nas linhas de ônibus de toda a região ferroviária e Zona Norte. Nós temos que abrir aquilo ali, buscar uma solução. Vamos à Brasília, eu já tenho falado com alguns deputados, tenho conversado com algumas autoridades em Brasília. Nós temos que buscar uma solução e abrirmos a Rua 7. É um absurdo, uma cidade do tamanho de Santa Maria, no coração da cidade, na área central, na área histórica de Santa Maria, nós temos ali muretas de concreto inviabilizando a passagem de veículos, inclusive de ambulâncias, que são fundamentais para o acesso à casa de saúde. O túnel ficou maravilhoso, uma grande obra, sim, maravilhosa, mas nós temos que reabrir a Rua 7. Vamos conseguir? Eu vou lutar. De todas as formas, tudo que tiver ao meu alcance, vou fazer para ajudar a abrir a Rua 7. Para mim, é uma questão fundamental para dizer para a cidade, o progresso está voltando, nós temos que estar unidos, que Santa Maria é maior que todos nós. Vereador, a família Zap e Bisonho, ela é conhecida não só na política, mas também na comunicação. O senhor já é um nome também conhecido nas rádios, há mais de 30 anos, em programa já tradicional de jornalismo, também ligado ao esporte, o seu pai, Vicente Paulo Bisonho. De que forma também vocês têm, próprio do senhor, do seu pai, esse perfil conciliador, agregador? De que forma também vocês acreditam que essa construção da família ajudou a fixá-los não só na comunicação, mas também junto à política santamariense? O meu pai nasceu em São Gabriel. A minha finada avó Sueli, ela fazia bolos, enfim, salgadinhos para viver, e o meu avô ia para a beira da estrada, no posto Batovi, esperava os caminhoneiros passar que tinham amizade para vender roupa na fronteira, ficava três, quatro dias, cinco dias e voltava. Só que chegou o momento que os filhos foram crescendo, sete filhos, e chegou o momento que eles entenderam que em São Gabriel, naquele período, não tinha mais condições de estudo. E eles simplesmente vieram de Malicuia para Santa Maria mesmo, dessa forma, para vir para cá para dar condições a eles de estudarem. E eles todos vieram para cá, todos estudaram, todos se formaram, e o meu pai, o Vicente, aproveitou essa oportunidade de engrençar nessa área de comunicação, onde dos sete irmãos, quatro foram vinculados à comunicação. Um trabalhou na Rádio Globo no Rio, na Rádio Nacional, o Chicão, que trabalhou e se aposentou na Rádio Gaúcha, o Roberto Bizonho, que anos apresentou o Jornal do Almoço, a área de esportes, o Jornal do Almoço, e depois também teve programas na CDN, e o pai, o Vicente, que tem essa história aí, hoje com um programa de maior longevidade no país com o mesmo apresentador, que é o Controle Geral, que está fechando 50 anos aí, é o programa de maior longevidade no rádio brasileiro. Tem outros programas mais antigos, mas não apresentados pelo mesmo apresentador a vida inteira. Então é uma marca que nós temos aí, e com certeza, essa comunicação, porque na comunicação você aprende a te relacionar, você aprende a entender, você ouve muito de todos os lados e você filtra muita coisa. Nem sempre o que você diz aqui, você diz ali, não se fala na frente. E você começa a conhecer cada vez mais as abóboras que você mexe dentro dos caminhões. Então você tem uma visão da cidade que às vezes as pessoas não entendem, o filtro que nós temos, por estarmos na comunicação. Te ouve tanta coisa e vai filtrando, e vai conhecendo mais as pessoas. E a gente sempre estabeleceu um diálogo. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sou um fazedor de amigos. A minha vida, graças a Deus até hoje, sempre foi fazer muitos amigos, aliás, muitos desses meus amigos que me garantiram o retorno à Câmara. Porque essa questão política partidária, ela prejudica muito a gente hoje. Tu tá mais pra cá, uma parte da cidade não vota em ti. Tu tá mais pra lá, outra parte da cidade não vota em ti. Quem é que acaba votando em ti? Quem conhece o teu trabalho, quem viu os teus serviços prestados e os teus amigos. Então a minha votação também, eu dedico muito aos meus amigos. Meus amigos, independente da questão ideológica, votaram na pessoa do Marcelo Zap Bizonho, porque conhece o meu trabalho e sabe do meu potencial e tudo o que eu posso fazer e devolver pra Santa Maria mais uma vez. Então, essa comunicação nos dá esse diálogo, nos dá estendimento, nos dá uma visão da cidade um pouco diferente. Eu tô há 30 anos no microfone. A minha profissão é o rádio-jornalismo. Eu comecei em 94 na Rádio Membuí. Estou até hoje lá, fechei agora em fevereiro, 30 anos de comunicação. Tive uma passagem pela Rádio Santamarense, pela Rádio Medianeira. Durante um ano e meio, apresentei os boletins do Chamada Geral na Rádio Gaúcha, quando nós tínhamos um convênio com a Rádio Gaúcha, com a Rádio Santamarense. Tive uma participação direta durante quase um ano ali no Chamada Geral. Então nós temos uma experiência nessa área, mas que nos dá essa visão da cidade, que é de diálogo, de entendimento e de conciliarmos. E o momento que eu estou vendo pra Santa Maria, por tudo o que tem acontecido na política mundial, é de nós com uma conciliação, de nós nos unirmos para Santa Maria e entendermos. Nós não estamos aqui como prioridade das bandeiras partidárias. Nós estamos aqui como prioridade para o povão, para as pessoas que precisam da cidade, precisam da saúde, precisam da educação, precisam da segurança, precisam da política. E também para as pessoas que hoje geram empregos em Santa Maria, que também sofrem. Sofre quem está na busca do emprego e sofre hoje quem tem uma empresa. Pela carga tributária, pela dificuldade tendem a abrir um empreendimento, tudo é difícil. Isso também nós temos que olhar. Nós temos que valorizar o pequeno, médio e grande empresário de Santa Maria. Nós somos uma cidade de serviços, de eventos, de várias realizações nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma cidade de empresários, de empreendedores. E nós temos hoje uma geração que está voando em Santa Maria e que, por vezes, tem dificuldade. A política também é um instrumento para que isso possa ser viabilizado. E nós, aqui na Câmara, também queremos erguer essa bandeira das pessoas que mais precisam da política, mas também as pessoas que mais precisam da política que hoje são os grandes geradores de emprego e renda que sustentam essa cidade, que é o núcleo empresarial da cidade, o núcleo do médio empresário e do pequeno empresário. Temos muita gente aqui com potencial, mas que às vezes espera um tempão para abrir o seu negócio, tem uma dificuldade imensa de poder liberar os seus negócios porque a cidade, por vezes, é travada. Nós temos que ter responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um olhar. Para quem quer gerar emprego, quem quer empreender em Santa Maria, nós temos que dar uma atenção. E isso também será uma bandeira e um olhar diferenciado para quem quer crescer, empreender e gerar emprego em Santa Maria. Também vou defender. Vereador, a gente chegou ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que o senhor deixe uma breve mensagem aos 1.777 eleitores do senhor e, claro, também, o que a sociedade santamariense pode esperar de Marcelo Zap e Bisonha Patilha, 1º de janeiro de 2025. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a confiança, 1.777 pessoas que foram às urnas, depostaram voto de confiança em alguém que já prestou um grande serviço e um grande trabalho para a nossa Santa Maria, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que sabem da nossa história e eu só tenho a agradecer. A minha palavra tem sido sempre de gratidão e vou devolver com muito empenho, com muito trabalho, com muita luta porque essa é a minha característica, essa é a minha marca, a cada voto recebido e também a toda a população que mesmo não tenha votado, o meu trabalho tem que chegar a todos. Nós temos que ter resultado. A política de hoje, a política moderna, é resultado. Não é mais vir para cá, ficar discutindo só em tribuna, ficar batendo boca, ficar criticando. Não, é ter soluções, é buscar alternativas, é melhorar a vida das pessoas com resultado. Esse vai ser o meu trabalho. Agradeço a Santa Maria, agradeço a todo o povo de Santa Maria. Eu sei de milhares de pessoas que gostariam de ter votado em mim. Uma lição para vereador, ela é muito disputada, mas eu tenho certeza que vou devolver com muito trabalho e empenho um grande mandato para toda a população de Santa Maria, porque agora, de 1º de janeiro em diante, eu sou vereador de Santa Maria, de todos os bairros, de todas as comunidades, de todas as coabs, de todos os distritos, de todo o cidadão santamarense. Eu sou vereador de todos e vou trabalhar por todos. Esse foi Marcelo Zapbizonho, vereador que retorna à Casa Legislativa para a 3ª Legislatura, 3º mandato. Lembrando que aqui a TV Câmara tem feito essa série especial do Câmara Entrevista com os 21 eleitos. Você pode conferir no canal 18.2 e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado, vereador. Boa sorte e bom mandato. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Tchau, tchau.